O passarinho eterno Que ela conhece também Como bombom de vampiro Continuou sua jornada Em solo africano 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 Convidos de atrair animais Para a caça e a guerra E também Vida doméstica Tribos primitivos Tem hábitos primitivos Contos Ritos E cerimônias primitivas Em solo africano 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 Venceu o sonho de si, até quando teremos que viver? Seguindo padrões de comportamentos, de povos primitivos, se nos julgamos modernos. Contemporâneos avançados tecnológicos e industriais, o sonho continuou. Povos primitivos têm sistemas primitivos. De controle, governo, saúde, religião, família, escola, trabalho, educação. Abastecimento, cultura e cidade. Amém. 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 E a guerra, inclusive violência, para se alimentarem e dominarem os outros e os seus territórios.